Eu quero te apresentar, se um dia você, sobre o meu corpo morto, sobre o meu cadáver, decidir aceitar ser ordenado pastor numa denominação, se essa desgraça te acometer, se você vacilar e se deixar comer pelo Leviatã, Braulio, se uma miséria dessa te acontecer... Você está falando isso para mim? É, claro. Claro. Uma advertência, uma administração. Sei. Quero dizer o seguinte, se isso acontecer, você vai descobrir que o sonho de consumo de todo pastor, de todo padre, de todo líder religioso, e por que não dizer, de todo líder político. Mas nem religião é mais ainda. E no meio evangélico de natureza pentecostal e neopentecostal, é uma verdadeira obsessão. O sonho de consumo é esse, que o povo entre num estado de obediência, tão mecânico, tão afinado, tão absolutamente robotizado e obediente, tão sem erro conforme o uso, o costume, o treino e o ensaio comunitário, que o pastor sinta aquele orgulho de dizer, eu não tenho um povo, eu herdei uma colmeia, eu ganhei um exército de androides ungidos, louvado seja o nome do Senhor. O sonho de todo pastor desses grupos é ter um rebanho de androides ungidos. Gente que não erre segundo o modelo por eles ensinado, não tem nada a ver com a palavra, não. que faça tudo conforme eles mandem, que obedeçam com melimetria os comandos e fiquem sob a cobertura desse androidismo ungidamente condicionante, paviloviano. É isso que se quer. Se um dia você trair o que aprendeu de mim com todo o coração, inevitavelmente será um pastor dessa natureza que você procuraria ser. Mas eu tenho convicção no Senhor que você já é um aprovado e que não se reprovará no curso da sua existência, andando com Deus. Amém, Caio, obrigado. Amém? Amém. Mas pode e aprenda o que você não deverá ser, o pastor desse rebanho. Jamais. Imagina. Olha isso. Beijo assim. Vamos lá. Olha, Braulio. Braulio. É um rebanho que não dá problema, porque ninguém faz nada que não esteja ensaiado. Tudo. A vida deles é assim, Braulio. Olha. É um sonho de consumo. E por que você acha que o pessoal chega aqui, depois de um tempo, quando alguma coisa acontece, eles têm uma diarreia lá e não conseguem mais marchar no ritmo que o pastor treinou, e eles acabam aqui no papo de graça, conversando. Por que você acha que eles não sabem se autodeterminar? Eles dizem, Caio, agora é hora de sentar? É hora de marchar para frente ou de marchar para trás? Posso ir, Caio? Escuta, eu cruzo ou não cruzo a congregação? Me ajunto com eles ou me desajunto? Me reúno ainda? O que eu faço, Caio? Como proceder? Como proceder? Essa é a palavra. Ficaram assim, Braulio. Treinados desse jeito, que ó, hora de sentar, hora de sentar, tem gente que sabe que não é a hora deles sentarem, mas tá tudo treinadinho. Aí no dia que eles saem dessa caixa mental, desse condicionamento, chega a ser pavloviano, alguns desses aí não precisam nem lembrar mais o que tem que fazer, eles já fazem no automático, eles desaprendem a identidade deles, desaprendem a pensar, a raciocinar por si mesmos, a decidirem, a escolherem o seu caminho, porque já tá tudo programado pra eles. Aí quando eles saem, por alguma catástrofe eles saem do lugar, porque em geral só catástrofe, escândalo, decepção, descobrir que esse pastor que cobra de todo mundo essas regras de obediência inerráveis aí, inerrantes, é o mesmo que se deleita com todo tipo de luxúria, de engano e de devassidão, aí eles saem. Ou quando descobrem que o cara é um ladrão. E quanto mais organizados eles são, incomprometidos, mais eles estão servindo a causa do roubo, da revista Ford. Então, aí se decepcionam e vêm aqui, e chegam aqui nesse estado. Como é que eu saio? Porque eles não sabem sair, Braulio, essa que é a história, a mente deles ficou presa nesse ensaio eterno. É pra lá e é pra cá. E eu espero que você, vendo isso, se enxergue. Você tem tanta dúvida e não tem nenhuma autodeterminação, porque ficou condicionado assim. Você entendeu? É por isso que você não sabe decidir por você, nem escolher, nem se senta, nem se levanta, nem se sai, nem coisa alguma. Porque depois de anos sendo transformado num androide religioso, você perdeu a sua autodeterminação e você ficou um ente totalmente programado. E a sua alma tem medo de escolher. E o seu espírito ficou morto. Porque não deram a ele o direito de se levantar de qualquer sono e ser o grande deliberador no sigo das melhores escolhas da sua vida. Vem e vê TV. O canal é você. E o seu espírito ficou morto. 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 E o seu espírito ficou morto.